o que você vê a cena aí o futuro o pessoal se inspirando muito mais na Classic do que na Open por exemplo, do que no Bodybuilder mesmo, como que você vê essa nova geração aí, tendo de referência os Classic Physique, o Cibre, o Dino eu acho que hoje a motivação pra ingressar no fisiculturismo é a Classic e a Mench uma época foi só os Bermuda, agora é a Classic acho que é a Classic e Mench primeiro a Classic e depois a Mench, eu acho como que você vê o resultado dessa situação, que eu tô vendo que o todo ano que passa o Open acaba perdendo um pouco do seu prestígio o Open, o Bodybuilder é, eu acho assim, no cenário virtual, mais mainstream o Open ele dá uma caída só que lá, você estando lá você vê que não é tanto assim o show ainda é bem cheio é bem lotado ainda consegue ficar mais cheio do que a parte do Classic entendeu? porque senão, tipo acabava o Classic o cara levantava e ia embora não, o pessoal fica fica ainda pra ver fica, fica, fica porque, cara é porque só vai entender isso a essência do fisiculturismo falando do mundo quem vai pra lá é, então, mas é porque o cara que vai pro evento do Mr. Olympia é o cara da bolha da bolha da bolha é, é o cara que, meu irmão tá inserido entendeu? a galera da NET pô, ah, tá onde? tá na Open? não, quando chegar a Classic me chama entendeu? aí vai lá vê o Ramon vai vê o Sebum vai vê os caras e tal ah, acabou? beleza, tchau agora, o fã mesmo do fisiculturismo raiz tá ali pra ver pra prejudge ver coreografia entendeu? ver o show dos caras até o final mas também deu colocado todo mundo levantou e vai embora entendeu? acabou ninguém fica ali apelando não, acabou tchau valeu, valeu, valeu meteu o pé pra festa é after party fucking shit é isso aí mas não é por causa de talvez falta de grandes ídolos na Open que nem a gente tem um Sebum na Classic é, o Sebum é um grande representante né, cara ele é um embaixador de fato né, tipo, por exemplo me fez não vou falar me fez assim não afetou em nada na minha vida né, mas o Rádio Chopin não foi um embaixador como campeão foi péssimo Big Remy então Big Remy também tipo, nossa, cara tipo, derrota parece até que os caras ganharam de propósito tipo assim não, deixa apagar essa porra e deixa brilhar os caras aqui entendeu porque, pô não foi igual o Phil foi não foi igual o Jay foi até o Rony que era um cara todo contido ali porra, lá do Texas conseguia fazer mais coisa a gente até mostrou quando o Rádio ganhou ele postou um não é que ele escreveu o que dava pra traduzir ele postou uma imagem de um texto todo em árabe lá e tipo mas, irmão já era alá, alá, alá alá, alá e tchau já era já era posta o treino dele lá e vamos que vamos sacou? então tipo o cara não representou sim, sim por isso que eu acho e quero que o Dereck ganhe esse ano porque eu acredito que ele vai ser um bom embaixador pra marca olímpia né pra pra categoria open que isso vai refletir em todo o esporte porque não teve um ícone pra representar de fato como teve nas outras categorias depois do Phil entrou uma era das trevas nossa mano que isso por mais que o Big Ram ganhou legal lá o Brandon Crowe era um cara legal mas ele não era o Olímpia não era o Olímpia que nem o tipo não sei cara parece que tem um pessoal que ganhou que não parece que não veio pra isso sabe assim ganhou mas não conseguiu deixar o seu né que nem hoje se você fizer uma enquete aí com a galera claro que o pessoal vai na internet pra ver mas fala assim fala os Olímpias aí de 2010 pra cá o pessoal vai falar do Phil pode falar até do Jay vai pular pro Big Ram mas cadê o Brandon cadê o não oito né Dexter entendeu cadê e aí cadê o Shaw Rodley falecido Shaw Rodley o Brandon Crowe o Rádio Chopin sacou Rádio Chopin quando fala do Rádio Chopin não associa não associa quando eu comento de Rádio Chopin aqui não associa o Rádio Chopin ao Mr. Olímpia não tem nada não me associa nada no meu subconsciente é uma pena pra mim é uma pena alguém tem que me lembrar que ele é o Mr. Olímpia o Rádio Chopin é o Mr. Olímpia mas também eu acho que isso se deve a uma série de fatores essa falta de de repente compromisso primeiro que não tem uma exigência pro cara ser o embaixador eu acho que antes existia uma uma condução diferente de você ser o Mr. Olímpia muito seminário pra dar muita presença muita aparição muito guest pose hoje em dia hoje em dia os guest pose não existem mais o cara já tinha uma agenda tinha uma agenda né porque eu lembro do Phil falando até a era do Phil ali tipo o cara falou assim cara eu tenho dois meses pra ficar em casa são dez meses viajando era um business né business sacou então agora não o cara tá ali postando em casa tá postando o treino dele e já era ele não tem mais que botar a cara então não sei se isso até quando isso é bom até quando nem isso nem isso o Rádio Chopin os caras chegam junto nem isso o Big Bang fazia nem isso tá legal então isso fez falta como campeão sabe como um defensor do título um cara que tá levando ali pros demais né isso faz falta a gente critica tanto essa questão de politicagem de favorecer um ou outro mas na hora de refletir faz falta né cara tem realmente um pouco não pode escolher por isso né não só por isso mas tinha que contar também mano porque faz falta o embaixador da parada faz comercialmente falando com certeza pro esporte pra vender pra fomentar né cara faz falta mano às vezes eu acho que assim os caras são muito eu não sei cara porque assim você vai lá pro Arnold né vamos voltar lá atrás cara o cara foi governador mano o cara foi ator o cara foi olímpia sete vezes uma gana um desejo do cara de vitória de melhorar de falar a língua pô o cara falava tudo tudo louco tudo torto tudo doido e o cara venceu hoje em dia o dono do Arnold Classic aí aquela coisa toda então você não vê um cara que de repente pensa nessa pegada mais de crescimento sabe o cara tá ali tá na dele ah o Nick Walker hoje deu uma declaração em que ele quer ser ator falou ele falou ele falou ele falou que ia ser ator não sei se quando aposentar ele quer meter uma de ator tem que ser agora tem que estar vivo tem que estar aqui tem que estar aí entendeu se pode se aposentar ou agora deixa eu ver deixa eu ver acho que dá um old school maromba ah o old school postou deixa eu ver acho que foi old school ver se você acha aí gordel que faço aí tem você aqui ó vizinho se for de comar foi outra página então eu posso 10 10 coisas por dia deixa eu ver no dele aqui vem aí pessoal deixa like na live ajuda demais a entregar por favor vamos deixar o like tem 3 mil pessoas aí assistindo tem pouco like e aí Brasil Brasil bodybuilding é Brasil bodybuilding tá aí essa postagem aqui o Nick Walker quer ser ator aí aí foi aqui ó Nick quer ser ator né vai ser o Bane do Batman que papel limita um pouco as opções de papel né o cara pareceu a vilão né mano é o herói né quase é um vilãozão esse shape aí é pode ser depende do herói né pode ser o esse é o tipo de vilão e qual que eu disse que sempre sonhou em ser ator e que acredita que poderia ter sucesso nessa carreira ah se o cara é bem sucedido nesse esporte que é o mais difícil de todos o cara pode ser bem sucedido de qualquer coisa mas por que que ele acha ele já fez algum curso alguma coisa teste de aptidão lembra do Denis Ovo quando tentou no J Derecho mostra ele fazendo o teste e tal e por horrível mano tipo desastre tá ligado tá ligado e tal e tal tá ligado e tal e tal tá ligado e tal e tal Obrigado.